277 pares de tênis falsificados de uma marca estrangeira foram apreendidos pela polícia civil no centro da capital. Segundo a polícia, a mercadoria vinha de Minas Gerais para ser comercializada em diversos pontos da cidade. Ninguém foi preso, mas quatro pessoas responsáveis pelas lojas que revendiam os produtos foram indiciadas pelos crimes de vendas de produtos falsificados e violação de direitos de marca. Um dos primeiros cemitérios de Manaus está praticamente abandonado. Moradores da Zona Norte pedem providência, até a única via de acesso está interditada. Um cemitério antigo e que faz parte da história de Manaus. Aqui estão enterrados os colonos cearenses. Nesta placa, a informação que o cemitério Nossa Senhora Piedade foi reconhecido em 1901 pelo governador Eduardo Ribeiro. Os jazigos são antigos e guardam relíquias como esta cruz de ferro, ainda presa por pindos. São 1.200 sepulturas que estão praticamente abandonadas. Essa é a estrada que dá acesso ao cemitério Nossa Senhora Piedade. E as condições são essas. Há dois meses. Para atravessar para o outro lado e ter acesso ao cemitério, é preciso passar por essa ponte improvisada. Que você vê a dificuldade. São apenas duas estacas. E aqui, o morador precisa ter equilíbrio para atravessar. E só então, subir essa ladeira aqui, ó. Para chegar lá em cima, onde fica o cemitério. Para visitar o túmulo da mãe, a Uzemia anda no meio da mata. Mas, segundo ele, esse é o menor dos problemas. Dá uma pouca vergonha, entendeu? E a última vez que eu vim aqui, eu tive que passar por cima de dois povos para poder ir lá no cemitério. Segundo a administração, a estrada foi interditada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, que fez um desvio no Igarapé para evitar que ele transbordasse. Só que a obra parou por aí e nada mais foi feito. O último enterro que houve aqui foi passado na concha da máquina ali do trator, né? Para poder levar o antequerido. Esse é o local da administração do cemitério. Não há energia elétrica e a estrutura do imóvel não tem mais nem parede. Segundo o administrador, a situação já foi repassada para a Secretaria. Segundo o secretário, ele disse que essa semana esse problema aqui já vai ser solucionado. E em seguida, prometeu aqui para a comunidade que virá o asfalto, né? Só para reforçar, o cemitério está ativado. Enterros ainda ocorrem nesse local. A maternidade Nazira Daou, na zona norte de Manaus, foi alvo de uma fiscalização esta manhã. A inspeção foi realizada na manhã de hoje pelo corpo de bombeiros e representantes dos conselhos regionais de enfermagem e medicina. A fiscalização é resultado de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado, que recebeu dezenas de denúncias. As irregularidades encontradas na unidade de saúde ainda não foram divulgadas. A diretora administrativa da maternidade conversou com os jornalistas, mas preferiu não gravar a entrevista. Ela informou que não sabia da fiscalização e que se assustou com a quantidade de pessoas envolvidas na inspeção de hoje. Ainda esteve vistoriando o prédio à Fundação de Vigilância em Saúde, acompanhada por técnicos da Secretaria Estadual de Saúde, segundo a diretora da unidade. Não estamos acostumados a receber composições grandes desse jeito. É uma composição grande assim nos assustou um pouquinho.